Oi, gente! Hoje estou aqui de cara limpa porque eu vou fazer um passo a passo de uma maquiagem junto com vocês. Mas é muito mais que isso. Eu vim aqui compartilhar com vocês uns produtos que eu comprei recentemente, que são produtos mais caros. E eu até comentei com vocês no Instagram que eu queria trazer esse vídeo aqui pro canal e muitas de vocês ficaram interessadas em saber mais. Então vamos lá, qual que é o intuito desse vídeo? De uns tempos pra cá eu tô cuidando mais da minha pele. Já tá melhorando bastante, tava bem pior. Eu tô com algumas espinhas aqui ainda, mas já tá melhorando, já tô cuidando. Eu comprei uns produtos novos e já tem algumas semanas que eu tô testando eles. Então não é só mostrar o que eu comprei, eu vou falar o que valeu a pena, o que não valeu a pena, qual que foi o resultado deles na minha pele, qual a diferença que eu senti. Enfim, eu vou compartilhar tudo, 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 tudo com vocês. Então se enrola, vamos lá. Primeira coisa, eu fui na dermatologista, então eu tô realmente cuidando da minha pele, tô passando, né, os produtos que ela indicou, os tratamentos, né, pomadas, enfim, coisas específicas que ela, como médica, me indicou. Então a ideia desse vídeo não é falar, compre esta base porque ela vai salvar a sua pele das espinhas. Não, né? Então eu acho que antes de investir num produto de maquiagem caro, é melhor que você invista numa dermatologista, né, então essa é a dica que eu dou pra vocês. Mas a gente sabe que muitos produtos que são mais caros, eles têm um custo mais alto porque eles têm uma fórmula legal ali que vai, além de te maquiar, tratar também a sua pele. Então foi isso que eu tentei fazer quando eu fui comprar esses produtos. Fora que tem alguns aqui que eu já tava interessada mesmo em comprar pra testar. Então é isso, bora lá, vamos fazendo que no decorrer do vídeo eu vou explicando melhor pra vocês. Hidratante. O hidratante pra mim é fundamental, além de deixar a maquiagem com acabamento mais bonito, como eu falei com vocês, devido aos tratamentos pra secar as espinhas, a minha pele tá ficando um pouquinho mais seca. Então aí que eu não posso deixar mesmo de passar hidratante. Esse protetor solar eu já tinha ele aqui, já usava, não é um produto novo, mas é recomendação da dermatologista também, né, de usar protetor solar sempre. Eu sempre falava isso com vocês também, né, de sempre usar protetor solar. Mesmo que você não vá ficar exposta ao sol, tem que passar protetor. E agora eu vou vir com o primeiro produto de make que eu comprei, que é este primer dessa marca Missha. Missha, Missha, não sei falar. É uma marca coreana. Missha! E eu vou aplicando ele aqui principalmente na região do nariz, em todo o rosto, mas eu gosto de concentrar aqui no nariz. Eu quis comprar esse primer porque ouvi falar muito bem dele. E ele é um primer que dá um glow na pele, tá, gente? Ele não é um primer matificante assim, não. Ele deixa um glow. Tanto que ele é meio brilhoso. No vídeo não vai dar pra perceber, mas ele tem uns reflexos meio rosados, meio lilás, meio azulados, não sei explicar. E ele também é um primer que dá uma clareada nas manchas. Diz que clareia, então eu falei, hum, interessante. Então, ele é um primer que trata também a pele, né? E dá mais durabilidade aí pra make, que é algo que a gente quer. Então, eu falei, vou apostar, menina. Vou apostar. Gente, eu dei um pouco a louca aqui. Vocês vão ver no decorrer do vídeo. Eu dei uma empolgada nos produtos, mas eu já tava louca pra investir, sabe? Pra conhecer produtos novos também. Mas eu não comprei muita coisa. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, tá? Ah, gente, tinha uns negócios que tinha no primer. Deixa eu ver os componentes aqui. Ele minimiza os poros dilatados, mas ele não obstrui os poros. Então, isso de não obstruir os poros é algo que eu prezo muito, né? Agora, neste momento, mais cuidando da pele. E ele tem ingredientes como adenosina e arbutina, que tem um efeito anti-idade e anti-manchas. Que foi o que eu falei com vocês, né? Das manchinhas. E ele tem pó de pérola rosa, que ajuda a iluminar a pele. Por isso que eu falei que a pele fica com esse glow aí que eu senti. Enfim, ele tem um cheiro muito gostoso. Eu tô gostando, viu, desse primer. Apesar de não ser algo mate, né? Pra matificar, que é o que eu sempre costumava usar, eu gostei. Próximo produto, é o que eu mais tô empolgada, é a base. Gente, seguinte, eu já tinha gravado esse vídeo aqui, só que deletei ele e decidi regravar. Então, é a segunda vez que eu tô gravando ele, porque eu queria passar uma opinião mais precisa pra vocês. Principalmente sobre a base. Eu comprei esta base da Lancome. Essa é a base Taint Edole Ultra Wear. Ela tem a embalagem bem bonita de vidro, fosca. Aqui, ela tem essa tampinha dourada com rosa, que é o tipo símbolo da Lancome. É uma base que promete durar muito, então ela promete uma durabilidade de 24 horas. Quem vai ficar 24 horas com a base na cara, né, gente? Mas, enfim, quer dizer que ela dura muito. E ela é de pump, assim, ó. Então, eu aplico um, dois, três, quatro. E a base, a composição dela é bem legal, assim. Que tem componentes que ajudam a deixar a pele mais mate, mas que ao mesmo tempo deixa a pele com um visto bonito. Vocês vão ver que ela não é aquele mate, assim, muito seco. Ela é uma base, gente, que tem uma cobertura, mas que deixa a sua pele com acabamento natural, sem ser muito rebocado. Eu não sei explicar, mas ela tem um acabamento bem bonito. Eu gosto, sabe? Eu acho um acabamento bem natural. Eu sinto que ela adere bem com a pele. E ela é bem fácil de espalhar. Ela é bem líquida, sabe? E ela é bem cheirosa. Ela tem um cheiro, assim, se você não gostar de produto com cheiro, talvez te incomode um pouco. Mas eu amei o cheirinho dela. A minha cor é a 03. Ela cobre, mas ao mesmo tempo deixa a sua pele com um acabamento suave, sabe? Não fica aquele negócio muito máscara. E por que que eu gostei dessa base? A minha dermatologista falou pra eu escolher produtos que fossem não comedogênicos. E essa base, ela é não comedogênica. O que que é produto não comedogênico? Comedão é cravo, né? Então se o produto, ele diz que é não comedogênico, é porque ele não vai provocar cravos e espinhas na sua pele. Vai deixar a sua pele respirar. Então fiquem atentas, ó, quando vocês forem comprar. Tem escrito aqui, não comedogênico. E aí, eis que veio a questão que eu fiquei em um momento achando que eu não tinha gostado dela. Porque eu fui pra Brasília, fiquei um final de semana lá fazendo o curso. Quem me acompanhou no Instagram aí viu. Eu usei essa base lá durante esses dias. E chegava um momento no dia, assim, mais, tipo, depois do almoço, mais a tardezinha, que aqui começava a abrir. A base começava a sair, assim, da região do nariz. E um pouco aqui assim e tal. E eu falei, gente, será que é por causa dos produtos que eu tô usando pra espinha, que tá deixando minha pele um pouco mais seca? Será que o problema é a base? Será que o problema é o clima de Brasília, que é muito seco? E eu já tinha gravado o vídeo. Aí eu falei, vou testar mais pra depois falar sobre isso melhor no vídeo. E o que que eu percebi? Ela é uma base muito leve e livre de óleos. Então, se você tiver a pele seca, ou se você for pra um lugar que tenha o clima muito seco, você tem que concentrar um primer mais hidratante, um óleo, um hidratante mesmo de pele, mais na região do nariz e nessas regiões que tendem a base abrir. Porque aí eu percebi que isso não aconteceu mais. E também porque eu já voltei aqui pra Unaí, pro clima normal, e eu comecei a hidratar mais minha pele, e eu percebi que a base não abriu mais. Então, acho que juntou tudo, sabe? Juntou o clima, a minha pele tá um pouco mais ressecadinha nessas partes. Agora eu já percebo que a base tá se comportando normalmente na minha pele. Porque eu realmente assisti resenhas de outras meninas, e elas não reclamaram que a base abriu, que a base saiu. E foi tudo tranquilo. Eu falei, gente, então deve ser esses fatores aí que atrapalharam. E outro ponto muito positivo dessa base, é que você não sente que tá de base. Você fica com um rosto confortável até o final do dia, sabe? Porque tem umas bases que a gente fica, tipo, sentindo ela assim na pele e vai causando incômodo. Essa é super tranquila. Gostei bastante. Próximo produto é o corretivo. Ah, gente, eu vou deixando o link dos produtos que eu tô usando aí na descrição pra vocês, tá? Caso vocês queiram adquirir. Lembrando que esse vídeo não é pra falar, compre produtos caros. A ideia não é essa. A ideia aqui é realmente passar informação pra vocês. Eu quero ajudar. Porque se caso você for querer investir em algum desses produtos, não tô falando que você tem que comprar tudo, que agora você só tem que comprar produto caro. Não tem nada a ver com isso. É justamente o contrário. É assim, caso você for investir, eu tô te falando aqui a minha opinião. O que que eu achei, o que que realmente valeu a pena, o que que eu gostei. Vou espalhando o corretivo aqui com a esponja. Eu comprei o corretivo da mesma linha da Lancome. Dessa linha Tente Idol Ultra Wear. Porque eu fui, né, na loja da Sephora. E aí, alguns aqui eu comprei na internet, outros eu comprei na loja física. Principalmente os de pele, né, base, corretivo, essas coisas eu comprei na loja física. Porque aí você consegue experimentar. Aí a atendente da loja me falou que esse corretivo tinha uma cobertura muito boa. Eu queria uma cobertura mais alta e tal, que é o estilo de corretivo que eu gosto. E, gente, o bicho é power mesmo, viu? Sério, acho que deu pra perceber no vídeo, ele cobre muito e ele rende demais. Normalmente, pro dia a dia, eu aplico só uma gotinha assim, ó. E cobre tudo. Eu apliquei mais aqui porque eu tô gravando, né, então eu gosto de caprichar mais na pele. Mas assim, gente, ele vai render demais esse corretivo. Vai render muito, muito mesmo. E ele é muito fácil de aplicar. Ele tem uma textura muito boa, que adere super bem na pele. E se craquela ou não. Sinceramente, gente, eu achei normal. Praticamente todo corretivo dá uma craquelada na minha pele. Acho que toda pele, né, sempre dá uma craqueladinha. Então foi algo normal, assim. Eu não senti que foi... Nossa, craquelou. Não, foi normal. Se você selar com pó, vai ficar tranquilo. Mas assim, o que eu mais gostei foi porque eu sei que ele vai render demais. E tinha tempo que eu não encontrava um corretivo que rendesse, sabe? Que você coloca um pouquinho e que já dá pra espalhar. E aqui embaixo ele tá escrito camuflagem. Então ele tem esse efeito de camuflar. Por isso que a cobertura dele é bem alta. Porque a ideia dele é cobrir mesmo, sabe? Se você já testou algum desses produtos, se você já usou, me conta aqui nos comentários. E se você ficou interessado em testar algum, vai me contando aí nos comentários também. E se tem algum produto parecido com esse que você gosta, me conta aqui nos comentários. Lembrando que, gente, esses produtos é algo que a gente não vai perceber tanta diferença no vídeo. Você pode assistir esse vídeo até o final e falar, tá, Ana. Eu achei que o resultado ficou igual quando você usa um produto que é mais em conta. Claro, visualmente não vai fazer tanta diferença. A diferença é a fórmula mesmo dos produtos, né? É algo mais a longo prazo ali. Então não é algo que a gente percebe assim visivelmente, né? Vocês sabem. O pó, eu comprei esse daqui da Laura Mercier. Eu tava já há muito tempo querendo testar esse pó. Vi vários comentários positivos sobre ele. Já vi muita gente usando, então eu tava doida pra testar. E eu comprei essa cor que é o Translucent. Eu não sei se é essa a cor. Mas ele não é, eu acho que o mais branco de todos. Ele é um pouquinho amareladinho, sabe? E aí eu gosto de fazer essa cama de pó aqui, ó, abaixo dos olhos. Pra selar bem as olheiras e pra dar uma iluminada também. E sobre o pó, o que eu achei? Valeu a pena ou não valeu a pena? Eu tenho um pouco de dificuldade de reparar, assim, se o pó foi bom ou se não foi, sabe? Mas eu achei ele bem bom, assim, no sentido de que ele não estoura, ele ficou numa cor legal. Tipo, não manchou. Só que ele não tem cobertura, né? Ele é um pó translúcido mesmo. Então não é algo pra cobrir, pra te dar uma cobertura. E é um tipo de pó que eu gosto. Então, assim, eu acho que ele eu vou ter que analisar um pouquinho mais. Mas não teve nada que me desagradou, sabe? Uma coisa que eu achei é que ele deixa um aspecto bem natural, sabe? Não deixa, assim, um acabamento pesado, sabe? No rosto. E outra coisa, vem muito produto aqui. E eu acho que isso aqui vai render muito também. E ele tem uma versão menor, que é tipo travel size. É tipo uma embalagem de viagem, né? Mas eu comprei esse maior porque ia compensar mais, né? Render mais o custo-benefício aí. O próximo produto, que eu vou falar com vocês, é esse lápis de sobrancelha. Também da marca Lancome. Esse é a cor 04 Brown. Ele é realmente muito bom. Calma que depois vai vir o porém. Tipo assim, ele não é aquele efeito como se fosse uma massa que deixa a sua sobrancelha muito chapada. Ele tem um efeito de pó. Então é como se você passasse ele e ele não ficasse aquele aspecto muito artificial, sabe? Ele fica com um aspecto mais natural. Então eu gostei dele por isso. E é prático, né? Lápis é um negócio prático. Você pega ali e passa. Então no dia a dia eu tô usando muito ele. Mas, 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 mas... Lápis não é uma coisa que eu uso muito. Eu sou fã de corrigir a sobrancelha com corretivo. Vocês sabem. Vai sair um vídeo aqui no canal em breve falando tudo sobre como fazer, tirar, né? Os pelinhos e corrigir a sobrancelha em casa. Tem muita dica nesse vídeo. Aguarda. E aí o que aconteceu? Eu achei que esse foi um produto muito caro. Por ser algo que eu não uso tanto assim. Então, claro, o produto é maravilhoso. Ele tem um efeito super natural, super prático. Mas assim, de todos os produtos que eu vou mostrar e que eu já mostrei e que eu ainda vou mostrar aqui. Ele talvez seja aquele assim que tipo, hum, será que valeu a pena? Será que foi necessário? Não pelo produto em si, mas pela minha necessidade, entendeu? Mas é porque eu estava querendo testar coisas novas. Então esse aqui foi um dos que entrou no tipo, hum, quero testar coisas novas, sabe? Ah, outro fato sobre ele. Ele vai render muito também. Eu usei já um monte. Já tem aí umas semanas que eu tô usando e nunca apontei. E ele tem aqui desse outro lado essa escovinha pra você fazer assim, ó. Pra deixar a sobrancelha com efeito mais natural. Pronto. Olha só, gente. Ele deixa assim com efeito muito bonito. E ele tá muito na cor do meu cabelo. Então, essa é uma vantagem também que eu consegui encontrar um tom aí bem certinho. Próximo produto, gente. Esse produto foi o meu favorito de todos. Nossa, valeu muito a pena. Que é esta paleta da Becca, Chloe e Malika. Primeiro, olhem essa embalagem. Olha só. Nossa, olha. Vocês estão me vendo aqui na embalagem. A embalagem é maravilhosa. E é o seguinte, ó. Você abre. Coisa mais linda, gente. Então, aqui temos uma paleta de contorno. Blushes. E, na verdade, esse blush é um blush meio iluminador. E o iluminador. Por que eu amei essa paleta? Vamos lá que eu vou aplicando e vou falando porque são muitas coisas. Primeiro, pode parecer fútil, mas eu amei a embalagem. Eu achei a embalagem linda. O tamanho maravilhoso. Porque o espelho é perfeito, gente. Eu levei ela pra Brasília, né? Então, eu me maquiava só olhando por esse espelho e ficava perfeita. Então, é uma ótima paleta pra levar em viagens. A embalagem é super resistente. E vamos ao produto, né? O produto é bom mesmo? Valeu a pena? Vou te contar. Ah, lembrando que tem duas paletas dessas. Tem a outra que os tons são mais escuros, tá? Gente, essa marca tem muito produto legal. Beca. Tô até curiosa pra conhecer outras coisas. Esse contorno, por que que eu amei? Ele ficou o tom certinho pra mim. Não ficou aquele tom escuro demais e nem claro demais. Não ficou nem frio demais e nem quente demais. Ficou no tom certo, sabe? E ele é muito fácil de esfumar. Olha só, gente. Eu queria que desse pra vocês perceberem. Quando eu bato o pincel aqui, o produto não esfarela. Porque tem produto de contorno, blush, iluminador, que a gente vai pegar e esfarela tudo. E aí, você vê que o produto não rende. Então, esse aqui, eu tô usando já tem um tempão, assim. Tipo, praticamente todo dia. E o quadradinho dele aqui, ó, nem mudou, sabe? Tá do mesmo jeito. Então, é um produto que eu sei que vai render demais. Ele tem essa textura macia que fica muito fácil de esfumar. E olha só como a cor é bonita, gente. Olha isso. Então, assim, é tipo... Eu encontrei o contorno barra bronzer perfeito. Eu consigo usar esse marrom pra marcar o côncavo também. Pra usar, às vezes, até como blush, né? Um bronzer também funciona. Eu vou aplicar aqui no côncavo também. Tá vendo que marrom lindo? Gente, e é muito fácil de esfumar. Você pega, assim, a sombra e ela é macia e... Eu não sei. É muito, muito boa pra esfumar. Tô um pouco empolgada, mas é isso aí mesmo, gente. Ah, só voltando aqui. Uma coisa que eu lembrei. Sobre a base. Pelo fato dela ser leve, ter um efeito bonito, um visto bonito na pele. Eu tô usando ela também no dia a dia, às vezes, como corretivo. Eu só aplico aqui, assim, na região das olheiras, dou uma espalhadinha com a esponja e deixo. Às vezes, eu nem passo pó, nem nada, sabe? Porque ela só dá aquela corrigida, assim, mas com efeito natural. Sério, muito show. Ah, gente, outra coisa que eu comprei, que eu esqueci de mostrar, que eu usei, né? E esqueci de mostrar. Foi essa esponja da Klesme. Eu vi a Jujuba usando essa esponja quando ela foi lá em casa. E aí, eu falei, hum, gostei dessa esponja. Porque ela é extremamente macia. Ela é tão macia, mas tão macia. Porque, assim, se você molhar ela, né, ela fica mais macia ainda, só que eu nem tô molhando de tão macia que eu tô achando. Perfeito, assim, é uma das melhores esponjas que eu já usei. Porque a gente sabe que se a esponja não for macia, ela mais atrapalha do que ajuda, né? Você vai espalhar o corretivo, ela suga o corretivo inteiro. Essa esponja, não, ela não suga, sabe? E ainda, continuando aqui com essa paleta, eu vou usar ela de outras formas, né? Eu vou pegar aqui esse blush e vou só aplicar aqui, assim, na pálpebra móvel. Que é algo que eu gosto de fazer também. E aí, vou usar esse mesmo tom que eu passei no olho como blush também. O blush é lindo, ele tem uns brilhinhos. Então, às vezes, na correria, sei lá, se eu passei só uma base, só um pó, e não quero passar contorno nem iluminador. Só o blush já dá um tchan, porque ele tem uma cor muito bonita e ele tem esses brilhinhos também, sabe? Depois do blush, a hora do iluminador. Eu, geralmente, misturo esse tom aqui com esse. Olha só, gente. Iluminador que brilha muito, mas, ao mesmo tempo, é um glow muito chique. Aí, eu vou pegar um pincelzinho menor e vou iluminar abaixo da sobrancelha. Aqui no cantinho do olho também. E agora, a máscara de cílios. Eu também comprei da Lancome. Essa daqui é a Grandiose Weatherproof. Nossa, gente. Tô que tô, né? Brincadeiras à parte, é essa máscara aqui. Olha que embalagem linda. Também tem a rosa aqui. E olha só que interessante o aplicador. Eu quis comprar por causa disso. Eu nunca usei uma máscara com esse aplicador. Eu falei, hum, que interessante. Eu quero conhecer esse negócio. Olha, é uma máscara que promete definir, alongar, curvar, sabe? Promete várias coisas. E aí, o que eu achei? De primeira, ela não alonga tanto. Então, você vai pensar, hum, mas depois ela vai alongando. O legal dela é que ela não empelota, sabe? Eu achei que ela deixa os cílios bem bonitos, assim, separadinhos. Então, não é aquela máscara que fica acumulando, empelotando, sabe? E ela é a prova d'água mesmo, viu? Tanto que pra tirar depois, é difícil. Tem que ser com um demaquilante bifásico. E esse aplicador é muito interessante. Mas estão vendo que os cílios ficam bem separadinhos, assim, tipo, bem, assim, suave, mas ao mesmo tempo fica bonito. Ela é diferente. Eu achei diferente. Eu gostei, mas ainda tô pensando, assim, se, nossa, foi algo uau, sabe? Vou vir com o batom. Eu comprei o batom daquela marca Becca, que é a mesma marca da paleta. A embalagem dele é linda, é dourada, assim. E eu comprei um marronzinho nude mais quente. E ele é cremoso. Ele não é mate, super hidratante. Pra esse clima seco agora, ele é perfeito. Parece que você passa um batom nude e um gloss por cima, mas é só o batom mesmo. Coisas muito importantes que eu preciso dizer aqui. Como eu falei, realmente a ideia, o intuito do vídeo é ajudar vocês. Pra que vocês conheçam um pouco mais esses produtos, caso vocês queiram investir, caso vocês estejam pensando em comprar. Passar também essa minha experiência. E também é importante a gente investir num produto que é um pouco mais caro, que vai trazer esse benefício maior aí pra nossa pele. E que rende mais, né? A maioria desses produtos aqui, dá pra reparar que eles rendem muito. Então isso é algo muito positivo, né? Desses produtos que às vezes são um pouquinho mais caros, mas quando você vai analisar o custo-benefício, vale a pena. Praticamente tudo aqui foram compras assertivas. Eu achei que tudo valeu a pena. Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês e que tenha ajudado de alguma forma, tá? E vão me contando aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos de maquiagem. Eu tô pensando em trazer mais vídeos voltados pra iniciantes. Maquiagem pra iniciantes. Quem sabe algo mais específico. Aguardem. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!